Bom pessoal, boa tarde. Vamos a nossa aula de plexo braquial e aproveitar esse membro torácico de bovino e passar a enervação do membro. Vamos dividir os grupos aqui do plexo braquial em três nervos distais, dois médios e quatro proximais. Dos distais, aqui do borosidade do olecano, músculo tríceps braquial, você vai acompanhar aqui. Esse nervo está indo para a musculatura flexora, caudal aqui na região da una, então nervo unar. Esse nervo vai acompanhar a artéria mediana, também vai para a musculatura flexora, então nervo mediano. E esse nervo aqui é o nervo que vai para a musculatura braquial. Com a musculatura braquial, músculo coraco braquial, bíceps braquial e músculo braquial, então nervo músculo cutâneo. Na região média, eu vou ter esse nervo aqui, que vai enervar o músculo tríceps braquial, vai passar para a face lateral, enervando a musculatura extensora. Então esse daqui é o nervo radial. E o nervo que vai em direção a articulação do ombro, nervo axilar. Então são os dois médios. E eu vou para os proximais. Os proximais eu tenho o nervo que vai para o músculo grande dorsal, o tóraco dorsal. Nervo que vai para os músculos peitorais, o nervo peitoral. Nervo que vai para a enervação dos músculos espinhosos, supraespinhosos e infraespinhosos, nervo supraescapular e o nervo supraescapular para o músculo supraescapular. É isso.